Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso desafio de 15 dias com o Instagram. Vamos começar dessa destravada aí no seu perfil. E vamos lá, né? Eu comecei mostrando no desafio essa fotinha aqui. 130.835 seguidores. Essa aqui é a mais atualizada. Eu vou atualizando vocês nos próximos dias. Então, eu vou pegar isso aqui como representando o dia 1. Nesses primeiros dias aí, o resultado que aconteceu. E aqui já estamos com um pico maior de quase 200 e poucos seguidores aqui em um dia. E o objetivo, obviamente, é te ajudar a destravar o teu Instagram. Mas, principalmente, te ensinar como fazer isso com lucro. Gerando resultados financeiros. Então, a primeira coisa que você entenda é o seguinte. Que é muito difícil e também muito caro você tentar manter um crescimento em flat. Que é esse crescimento assim, linha reta. É muito mais ok, mais inteligente você ter essas variações. Também é muito caro você tentar fazer essa escala progressiva. Por quê? Porque a tendência é que quando você... Não é que você vai pausar as campanhas. Você vai completar as campanhas. A lógica é que você complete as campanhas. Deixa um tempo sem, parado. E aí você reinicia algumas campanhas. Você vai literalmente só reiniciar e você pode criar novas campanhas. Então, o ciclo das campanhas é muito importante. Eu não vou entrar no mérito aqui de algoritmo, de tal, como é que funciona. Eu só quero te dar um plano. Segue o plano que você vai entender como que tudo vai funcionar. Vou te dar as orientações e depois eu vou te dando mais detalhes de como que vai funcionar. Mas na primeira parte, nesse primeiro dia, o que eu quero te recomendar. Aqui, esses foram os posts que eu reiniciei. Então, para conseguir voltar esse resultado aqui, esses foram os posts que eu reiniciei. Aqui eu tenho um post que é uma oferta de um produto de R$10. É uma oferta direta. Um anúncio direto. É um banner que leva para o meu clube dos R$10. Aqui é um vídeo que é um recorte de uma live que eu também faço um pitch de vendas para uma mentoria. Aqui é um programa de R$118,00, emissão 100K. E aqui é uma certificação de cópia. São quatro produtos diferentes aqui. Um, dois, três, quatro produtos. Aí alguns de vocês vão falar. Poxa, mas eu não tenho nenhum produto. Eu não tenho tantos produtos assim. Eu tenho que fazer um post por produto, etc. Não. A ideia é que você precisa atrelar esse primeiro post que você vai fazer se destrave o teu Instagram. O ideal é que seja atrelado a alguma oferta. Mas, hoje, a primeira recomendação que eu quero dar para você é o seguinte. Quando você vai nos insights do teu Instagram e você clica lá nos posts que você promoveu recentemente, você pode ir lá nos relatórios e você vai colocar na parte assim. Seguidores. Então você vai lá, clica lá em insights, vai lá nos postzinhos e lá no relatório você coloca seguidores. Quando você colocar lá, você pode colocar os últimos dois anos. Você vai ver qual foi o post que você fez que te deu mais seguidores. Provavelmente, em alguns casos, você vai ter um post lá que te gerou três seguidores, dois seguidores. Coisas muito básicas, coisas muito simples assim. Nada que você fale assim. Nossa, uau. Mas, em alguns casos, você fala. Nossa, esse post aqui me deu uma boa quantidade de seguidores. O que é importante? Pro primeiro passo desse destravar, você tem que procurar alguma postagem antiga que tenha te dado minimamente algum resultado. Seja ele seguidores, seria o primeiro indicador. Obviamente, se você tem um post que já te gerou seguidores, então vale a pena promover. Mas, às vezes, você vai ver um post que não te gerou muitos seguidores, mas te gerou um bom engajamento. Uma boa quantidade de comentários, uma boa quantidade de compartilhamentos, ou mesmo o alcance dele foi acima da média. Você precisa de algum post feito no passado que, minimamente, tenha tido algum tipo de destaque. E, obviamente, precisa ser um post que você possa impulsionar novamente. Algo que você possa que seja contextual. Vamos imaginar que seja um post pessoal. Ah, do dia que você... Ah, esse dia aqui foi um dia de um aniversário e as pessoas comentaram muito. Não, não é esse tipo de post. Obviamente, é um post de negócios. Pode ser algum conteúdo, Nataliel, que eu postei, alguma coisa? Nesse primeiro momento, pode. Hoje, eu só quero que você inicie a campanha. Inicie a campanha significa você, simplesmente, ir lá no teu Instagram, olhar alguma postagem de negócios, de oferta, ou de conteúdo, ou de dica, ou de alguma coisa que, obviamente, tenha conexão direta com o teu produto, e você reative essa campanha. Colocando ali o mínimo. Por exemplo, R$14,00 um dia. Isso é para dar um start. Porque, quando você pega uma postagem que já foi feita antigamente, é uma postagem nativa, não é algo novo. O processo de revisão é mais rápido, e o processo de distribuição também. Porque o algoritmo, o próprio Instagram vai entender que, ok, esse é um conteúdo que já foi...